Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e vamos lá que eu vou jogar aqui a última noite do Five Nights quente, tá certo? Só nós vim aqui e clicar nesse sete barra vinta aqui, que é pra ser o mais fodão. Eu acho que eu até ganhei um brinde aqui porque eu passei a sexta-noite. Ali é o meu print. Vamos lá. Vamos que o bicho vai pegar agora, mano. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? E esse capeta não sai dali, hein, mano? Tá aqui, Fih? 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 Aí, liberou, liberou. Ah, mano, foda-se, faz tudo. Ah, mano, foda-se. Tá quietinho. Ah, agora. energia tá indo pro saco Tem bicho aqui, cara Mas vocês estão de sacanagem Vou ter que dar uma economizada Agora, cara, porque eu tô com bem pouca energia Então eu vou parar de olhar o blend Por 5 horas eu começo a ouvir ele de novo Tá, só pra descarga de consciência Lá, mais uma hora só Tá, só pra descarga de consciência O cara vai vir mais uma vez Aí, ó Filha da puta Acho que agora eu não dei mais Sem energia Mano, achei que ia morrer, velho Mais um peido ali, velho Acabava a energia Bom Então vamos lá pros extras, né Aqui, ó Pra vocês, ó Pra vocês conhecerem os personagens Candy Cindy O Chester O Pinguim O Blank O Old Candy Que é o Candy velho, né E o Rato O Rato Eu não sei porquê Não tem música Aí os Jumps Cuidado Vocês vão se assustar Nossa, você vê, ó Eu só desenho nele Ah, esses aqui São os desenhos Acho que são os projetos Cara, pra mim Esse aqui é o tom, velho Tom de ar Ok Só pra finalizar aqui É Vamos pegar aqui Uma noite normal Reset Só pra vocês verem ali O outro prêmio Que vocês ganham Quando vocês passam A sétima noite, né Aqui, ó A Cindy Tem o Candy E a Cindy Eu ouvi dizer Que tem um outro easter egg No jogo Bem aqui Mas eu Nunca achei nada, cara Bom, então vamos lá Antes de finalizar esse vídeo Eu vou falar aqui Sobre alguns easter eggs Eu não sei se vocês se lembram Lá nas primeiras noites Apareceu um origami azul Pra mim Eu achava que era um passarinho Mas não tem nada a ver É a porra de um gato E ele não aparece Só na câmera 6 Ele também aparece na 8 Em cima de uma mesa E na 10 Em cima de um pinguim Agora o outro easter egg Que me deu trabalho Foi o Shadow Candy Eu só encontrei ele Na versão antiga Na noite 6 Eu fiquei trocando Entre a câmera 11 E a 1 Só que eu acabei pulando Ele muito rápido Então acompanha comigo No replay E vai oi Depois que você passa A câmera Ele aparece na janela Da frente Pelo que eu li Ele não faz nada Só se você ficar olhando Pra ele muito tempo Deve crachar o jogo O outro easter egg Que eu não consegui achar É uma mensagem Que aparece na câmera 3 Lá vai estar escrito Você adormeceu E é culpa sua Agora os outros Vocês já viram ali Durante a gameplay Dá pra apertar ali O nariz da Candy E da Cindy E quando você clica Naquele bigode Do desenho da câmera 11 Aparece o YouTube Mark Plyer Em forma de animatrônica No monitor Também tem um easter egg Nos extras Quando você fica Olhando pro rato Ele começa a se movimentar Outro detalhe Bem pequeno Que eu consegui encontrar Também É no blank Você pode reparar Que tem um desenho Da Fox nele Bom e por último Ali na noite 7 O calendário Ele fica todo bizarro Ele fica escrito Com sangue Ali diz Você está morto Que é uma puta mentira Porque eu estou vivo Bom agora eu devo explicar Aqui alguns detalhes Que faço batido E um deles É sobre o blank Quando ele sai da câmera 11 Você fecha a janela E vai na câmera 5 Pra poder fazer ele voltar Mais rápido Eu falei que era na câmera 2 Então foi falha no engano E por último O pinguim Ele é o único Que não dá susto Ele não te mata Ele só te atrapalha Ele é um troll O único trabalho Que ele faz É invadir a tua sala E quando você olha Uma das câmeras Ele fala alguma coisa Do tipo Posso anotar o seu pedido Aí ele fecha Ou abre alguma das portas Can I make your order? Can I make your order? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E fiquem até o próximo Tchau